Alguém quer fazer uma pergunta? Eu tô indo. Eu tô indo, tá? Eu não volto. Essa proximidade é interessante. É fora da cena, né? Guarda isso. Guarda isso. Fora da cena. Eu acredito muito que esteja circulando entre a gente também. Materiais inconsequentes. Ofereçam um para os outros. Essas perguntas, esse obsceno fora da cena faz muito sentido com o que a gente vai ver na frente. Então ofereçam. Quem tiver mais desprendimento, que nem todos conseguem falar, porque eu acho que eu falo sem problema. Quando eu entro no modo de play, eu vou. Eu vou só pra frente. Eu não volto. Se ninguém tem uma pergunta, eu não volto. Eu tenho uma pergunta pra fazer. A professora está insistindo, né? Mas se eu souber responder. Não, só, 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 não. Passa, né? Pô, o universitário é ele. É, que tem muitos, né? Eu tenho lido muito sobre escanálise, principalmente em artigos que eu li no Estadão, que eu sou assinante, e da parte de literatura pelar. E muitos deles sempre citam essa vertente de Freud na questão do sexualismo. Dizem que Freud só pensava em sexo. Eu queria que você desclarecesse se isso é verdadeiro. Eu acredito que não. Porque o sexo é uma parte da vida humana, né? Sendo o sexo, não tem nada. Não existe a vida. Então, ele, ao analisar o analisado, ele vê também que está implícito ali a parte sexual, né? Que está em todos nós. Então, essa crítica que eu vejo, que é um pouco ácida, né? Para dizer que esse monstro sagrado da psicanálise, esse grande gênero, né? Da humanidade, ele pensasse só em sexo. Não, o sexo faz parte de tudo. E é ali, Pia. É essa que a pergunta eu queria fazer. É realmente verdadeira crítica? Eu fico pensando na sua pergunta, né? Eu não fico pensando numa resposta para você. Eu fico pensando o que deve ser pensar em sexo o tempo inteiro. Que coisa maravilhosa! Eu acho que o Freud... É isso que eu queria ouvir. Eu acho que o Freud, ele pensou em sexo para tudo. Porque na sua pergunta tinha a sua resposta. você que não reparou. Você falou porque sem sexo não tem nada. Então, assim, mas você está falando de uma sexualidade genital? Eu estou falando de pênis e vagina? Eu estou falando de uma coisa muito boa. É porque talvez você, nas suas leituras, saia do Estadão e vá pegar algum volume dele lá para ler. Já que você gosta dele. Para você entender de que sexual ele fala. Três ensaios. de que sexual ele fala. Três ensaios. Três ensaios. De mais profundo na tese. É, porque senão fica uma resposta boba para você. Eu prefiro pensar na sua pergunta. O que é pensar sobre sexo? Tá bom. Muito obrigado. Pode pensar, se você tiver atenção. Vai pensar em quem pensou em sexo, isso é maravilhoso. Enfim, porque sem sexo não tem vida e não tem nada. a obscenidade, a obscenidade, a obscenidade. A obscenidade. A obscenidade. A obscenidade é mutável. Eu vou acompanhar nos tempos, né? Ele vai mudando o tempo todo. O que era obsceno na década de 20, hoje em dia já não é mais. Com certeza, tudo é histórico. tudo é o tempo todo. Ele sempre foi atratado na história da arte. Não como. O que é a obsceno é visto pelo olho de quem está vendo, não pelo... Eu acho que não pelo... Você acha que a obscenidade está no olhar? Não no objeto exposto? É. Não pelo... Eu acho, né? Um monte de vista pelo... Estou deixando um pouco mais. Eu gosto disso. Eu gosto de um ponto de vista do rolé. Nós vamos ter aqui também. Tem... 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 Tem cena de mulheres nuas desde a história da arte, desde a arte. Mas como ela é retratada? Então, mas foi o que eu falei quando eu mostrei uma foto e um quadro. Um artista nunca pinta o que é. E ele passa por ele. E esse passa por ele pode também passar pelo próprio obsceno. e ele transformar um corpo em um corpo pelo inscrito. Exemplo? Vou te... Só. Não estou te respondendo. Estou ampliando. Mas a gente tem sempre que pensar que a psicanálise também restaura. se eu estou falando se eu pedir para vocês que nós viajássemos em um sonho é porque o que eu vou mostrar aqui talvez hoje não chegue quase nenhum impacto do que chegou cem anos atrás. Né? Eu acho que sim são os impactos nessa coisa. É? É? Pode. Não, mas eu não estou falando só. Estou falando da lei de alguns grandes temas e mais. Tá. Tá, sim. Então, vamos continuar aqui porque eu estou me perdendo muito pelo meio e a gente está esquecendo porque eu estou perdendo os fios. Eu vou ficar muito perdida no labirinto. Então, o que estava acontecendo em Viena para proporcionar isso que nos alcança hoje, né? Que eu trago aqui. Imagens e teoria psicanalítica. Dar-lhe com a sua... o seu tratado sobre a origem das espécies das espécies. É uma revolução. Né? A própria... Não, desculpa. A própria sociedade que vivia um momento de encontro com o próprio eu e a sociedade passa a ver que os problemas têm conflitos, têm a ver com conflitos específicos. Não são só problemas sociais, têm a ver com mundos internos. Então, esse tripé dá-lhe esse interesse pelo próprio eu e os conflitos específicos. As pessoas podendo ter acesso ao mundo que vivia a partir de conflitos individuais, é esse caldo cultural que promove esse ambiente de psicanálise. Não mais um ambiente mais científico, mais médico, né? Mas esse ambiente que o Freud encontra para poder teorizar, sim, no que ele quer. é importante a gente entender que por que que aquelas mulheres, se eu retrato, se a gente vai lá em Botticelli, em 1483, e vê aquela mulher nua, o que acontece com mulheres que estão ali nessa viena, nesse momento mais sisudo, mais privado, essa sociedade vitoriana mais conservadora, mais de uma projeção de um ideal totalmente tampada, reclusa, de passar uma imagem para um social de família perfeita, de beleza, de beleza. O Foucault estuda os instrumentos, todas as forças de poder, né? Esse é o assunto que o Foucault filósofo vai estudar. E ele, isso é uma frase dele, ele percebe que no século XIX houve uma decantação nas mulheres para a construção da figura mãe e esposa. Então, foi necessário retirar todo o feminino, o erótico, o sensual, o sensual, para que pudesse dar lugar a um imaginário de mulher ideal, sendo aquela mulher esposa e mãe. E aí